Agradecemos a presença dos interessados. A nossa mesa redonda tem o peculiar título de financiamento das concessões, desatando os nós. Vamos convidar os debatedores. Primeiro, o Cleverson Aroeira, do BNDES, que vai nos prestigiar. Por favor, Cleverson. Escada ou rampa aí? Fique à vontade. Vamos convidar agora o Jean-Marc Abussuane, do BID, Banco Interamericano, para vir aqui. Obrigado. Arthur Carneiro, do BTG Pactual. Por favor. A nossa modelagem, a BCR, para tentar garantir um debate enriquecedor, contratou profissionais para desenvolver um tema de reconhecida competência na sua área de atuação. E aí, os consultores, no caso, foram Ivone Saraiva e Rodrigo Reis, que fizeram o paper sobre o financiamento das concessões, desatando o nó. Convidamos para virem aqui na nossa mesa redonda a Ivone e o Rodrigo. Por favor. Eu queria primeiro agradecer a BCR, o honroso que nos fez, a mim e ao Rodrigo Reis, meu parceiro, que trabalha, em nome do Ricardo Pinheiro, presidente da BCR, e da sua diretoria. Nós ficamos muito honrados em estar aqui presentes e ter essa oportunidade de conversar com todos vocês. Quando o Ricardo nos procurou para pensarmos sobre o tema do financiamento de concessões de rodovias, nós debatemos antes a questão, eu, o Ricardo e a diretoria da BCR, no sentido de tentar focar melhor o que nós queríamos enfrentar e o que queríamos dizer nessa apresentação. E, ao final, entendemos que é a melhor forma, ao invés de sair e falarmos sobre as condições de financiamento, sobre de que maneira poderíamos estruturar o financiamento, poderíamos focar nas questões dos riscos e na mitigação dos riscos que provocariam, então, o financiamento adequado à concessão de rodovias. Dentro desse contexto, nós vamos focar essa nossa palestra em cinco grandes pontos. O primeiro, vamos fazer uma pequena revisão, overview, sobre a experiência brasileira de financiamento a concessões. E, depois, vamos aprofundar a nossa visão em três experiências interessantes de concessão que tivemos. Uma no Brasil, a Rodovia dos Tamoios. Outra em Portugal, o caso português, com a subconcessão da linha Alto do Pinhal. O terceiro, o caso chileno, focando a Rota 5, Talca-Chilã. E, depois, fazendo uma comparação entre os modelos e, finalmente, entrando na questão das discussões, das reflexões que nós queremos trazer para dividir com todos vocês. Passando rapidamente pelo histórico do financiamento das concessões, a história, vamos iniciar na década de 40, quando foi criado o Fundo Nacional Rodoviário, o FNR, na década de 40 e que suportou o Plano Rodoviário Nacional. Esse plano e esse fundo atingiram os objetivos esperados. Houve um enorme crescimento da malha rodoviária no país. E, nesse período, período que vai de 50 a 80, nós tivemos praticamente um crescimento em 36 vezes da extensão da malha rodoviária. Mas, durante esse período, começou a haver discussão de que deveria haver uma distinculação de receitas fiscais em relação às despesas específicas, como estava ocorrendo no setor rodoviário. Ao mesmo tempo, paralelamente a isso, pequenas reformas tributárias foram passando algumas receitas do governo federal para os governos estaduais e municipais, que faziam a base do ICMS, sem, contudo, passar uma parte das obrigações federais no que concerne a implantação e manutenção das rodovias. Já em 1988, a Constituição Federal definitivamente vedou esta vinculação entre receitas fiscais e despesas específicas. Esse momento pega o governo brasileiro com uma redução da sua capacidade de investir e começa, então, a haver um entendimento que seria necessário buscar alternativas de financiamento dessas concessões e financiamento da infraestrutura no Brasil. E uma dessas alternativas discutidas largamente na ocasião foram, então, as concessões rodoviárias, as concessões em geral, especificamente, rodoviárias. Em 1988, então, foi aprovada a legislação, a lei 77712, que autorizava a cobrança dos pedácios nas rodovias federais. E logo, em 1993, acho que no início do governo Fernando Henrique, foi criado o PROCOF, que era o programa de concessões federais, na qual permitiu que foi criado um grupo de trabalho que estudou, então, a possibilidade de concessão de 50 mil quilômetros de rodovias já pavimentadas. O programa foi realmente exitoso e que hoje iniciou concedendo todas as rodovias, aquelas que já tinham viabilidade econômica financeira, pela intensidade de tráfego. Houve, nesse momento, nesse período, várias concessões de grande êxito, como a CONCEP, que hoje é responsável por cerca de 180 quilômetros no trecho Rio de Janeiro-Minas Gerais, CONCEP, ECOSUR, mais ou menos se responsabilizando por 600 quilômetros de rodovias, a Via Dutra, com 400 quilômetros, a Ponte Rio-Niterói, que mais recentemente foi relicitada. Realmente, houve um avanço enorme nesse período e que agora, nesse momento, nós enfrentamos agora dois outros desafios, como vem acontecendo, ao todo de toda a nossa história. A primeira são as concessões que hoje não têm um fluxo de tráfego tão grande como aconteceu na primeira versão das concessões. E que a elas deve ser dada uma solução adequada, como está vindo a ser dada de reduzir, de repente, o plano de investimento esperado. Um outro ponto são aquelas rodovias que, definitivamente, apresentam, claro, um gap de viabilidade. E aí o governo federal recorreu à figura das PPPs, foi buscar o exemplo na Inglaterra, das parcerias públicas e privadas, e hoje é uma realidade, através das leis que criou todo o programa de PPP. A realização prática disso tudo é uma malha, hoje, que conta com cerca de 10 mil quilômetros de rodovias concessionadas, todas com receitas pagas pelos usuários. E agora o governo lança, esse ano, o Pio II, que previa um financiamento de cerca de 66 bilhões, dos quais 50 bilhões em novos leirões e 15 bilhões em concessões existentes. Por outro lado, os PPPs, ainda um programa novo no Brasil, hoje nós temos três PPPs que já foram implementados, contratados, implementados, ou estão em fase de implementação, que é a MG 050, o corretor do Paraná e a rodovia dos Tamóios, que aqui nós vamos fazer, vamos olhar um pouco mais aprofundadamente essa experiência. Há outras PPPs que não avançaram, diversas, e quase por inúmeros problemas, mas quase sempre por conta da concepção técnica da concessão, do modelo da PPP, e também, e mais ainda pesadamente, por conta da possibilidade e da garantia que os governos colocariam realmente recursos prometidos na contratação. O que se coloca hoje? Dada a situação fiscal que vivemos no momento, dada ainda a questão da perda do grau de investimento do Brasil, tudo isso vem nos forçar e nos trazer outros desafios. No caso do BNDES, o BNDES reduziu sua participação dos tradicionais de 70% para um nível de participação de 50%, e certamente o custo dos recursos serão mais caros. Entretanto, o BNDES, diligentemente, como sempre, está pensando também em outras oportunidades para complementar os recursos disponíveis para financiamento das concessões, e está fortemente estimulando a emissão das debêntures de infraestrutura, trazendo o mercado de capitais para que, junto com o BNDES, consiga fazer o financiamento adequado das concessões de rodovia. O que eu quero dizer com isso é que haverá financiamento com o BNDES, com o mercado de capitais, haverá financiamento para qualquer concessão, qualquer PPP, desde que haja uma alocação correta dos riscos e a mitigação correta desses riscos. Haverá sempre financiamento. E esse financiamento, ele será quanto mais verdadeiro quando convergirem três objetivos essenciais. Um é o objetivo do governo e da sociedade, de tal maneira que as concessões rodoviárias, no nosso caso, tragam um serviço adequado, uma concessão de boa qualidade, e que tenham tarifas socioeconomicamente afiliadas. O segundo seria o setor privado, que ele tenha a sua rentabilização adequada dos investimentos feitos. Não é pecado ter lucro. Do ponto de vista do setor financeiro, que ele faça os financiamentos adequados e que tenha também a devolução dos seus empréstimos. É a confluência, a convergência desses objetivos que fará com que haja financiamento para todo o volume de concessões que nós queremos e esperamos. Feito isso, eu vou chamar o nosso parceiro, Rodrigo, para agora lançar um olhar sobre as três experiências que nós enfocamos e que depois fará uma comparação entre os modelos e depois nós passaremos, finalmente, para uma colocação dos pontos que a gente entende que sejam possíveis de refletirmos conjuntamente. Bem, muito obrigado, Ivone, pelas palavras. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, reporçando as palavras da Ivone no início da apresentação, pelo convite da BCR. E a gente passa, então, para falar de três casos que têm suas peculiaridades e que, de alguma maneira, podem contribuir para o desenvolvimento de novos projetos de PPP no Brasil, de novas visões de compartilhamento de riscos e de novas visões de financiamento de projetos. O caso da Tamoes, como a gente falou, é um dos três contratos de PPP em sentido estrito assinado em rodovias do Brasil. A gente tem alguns casos exitosos e a gente pode chamar o caso da Tamoes de um deles, dado que, se chegar a um contrato assinado de PPP no Brasil, hoje já é um desafio relevante. Mas, bem, esse foi um contrato assinado recentemente, um contrato assinado em dezembro de 2014, que é uma concessão patrocinada, que conta tanto com receitas do usuário por meio da cobrança das tarifas, quanto pagamentos públicos, que está implantado ali no litoral paulista, próximo a São Sebastião e Caraguatatuba, como extensão de 125 quilômetros. Cumpre a gente fazer alguns contextos só para situar esse contrato no contexto das PPPs no Brasil. Esse é o nono contrato de PPP assinado pelo governo do estado de São Paulo, o estado que mais tem contratos de PPP em sentido estrito celebrados no Brasil hoje, e que tem uma necessidade de investimento, esse contrato de 3,9 bilhões de reais, e com a previsão de aportes de recursos da ordem de 2,2 bilhões de reais. Isso é dizer que a concessionária tem ali uma demanda de financiamento com capital próprio e capital de terceiros em torno de 1,7 bilhões de reais. Um outro apontamento importante, do ponto de vista do contexto de alocação desse contrato na experiência brasileira, é que esse contrato foi definido como prioritário pelo poder público em abril de 2011, e teve seu contrato assinado em dezembro de 2014. Isso dá um tempo de maturação entre o início do projeto e a assinatura do contrato de três anos e oito meses, que é um tempo extremamente relevante no contexto brasileiro, dado que o ciclo médio de maturação de projetos de PPP no Brasil que chegam a cabo, está hoje em uma média de 21 meses entre decisão política de desfazer e, de fato, se assinar um contrato de PPP. Então, esse é um dos contratos que eleva a nossa média para cima. E, entrando um pouco mais no caso, esse contrato tem uma peculiaridade, uma característica muito relevante. A listação foi dada, o critério de seleção dos listantes se deu por quem oferecia a menor contraprestação pública. Então, a concessionária tinha diversas fontes de receita, as receitas tarifárias, a contraprestação, as receitas acessórias, e o critério de BID é quem pede menos para o governo. A licitação tinha um teto de 134 milhões de reais. E a primeira colocada, o do Grupo Queiroz Galvão, deu como BID a proposta de 0,01 centavos anuais de necessidade contraprestação pública. E o segundo colocado, também, para não deixar de dizer, 34 milhões. Então, a gente teve na licitação um fato que já aconteceu em algumas concessões do Brasil, em concessões aeroportuárias, um distanciamento muito grande entre quem ganhou a licitação e os outros listantes que participaram do processo. Seria um fato interessante por si só, mas esse fato gerou implicações, vai gerar, dado que um contrato está em investimento, implicações muito importantes do ponto de vista regulatório. Por quê? Os indicadores de desempenho dessa concessão, eles são aplicados sobre a demanda de contaprestação pública. E há um mecanismo muito sofisticado de apuração dos indicadores de desempenho nessa concessão. Tanto do ponto de vista da disponibilidade, como qualidade da infraestrutura, como do ponto de vista de manutenção, indicadores meio finalísticos. Mas todos esses indicadores foram construídos sobre uma ótica em que havia, de fato, uma necessidade de pagamentos públicos. Então, todo o efeito matemático da aflição dos indicadores de desempenho, matemático e financeiro dessa concessão, caiu por terra diante de um bid tão agressivo como esse. Então, de fato, uma questão interessante que vai ser abordada do ponto de vista regulatório durante a execução do contrato e que, de alguma maneira, gera uma lição aprendida importante entre o limite do aporte público que o governo determina para os projetos e a necessidade de que haja, de fato, uma contraprestação relevante de forma a aplicar os indicadores de desempenho na concessão da PPP, em sentido estrito, que é uma das características mais relevantes desse tipo de contrato. Esse fator da licitação também gera implicações importantes do ponto de vista dos riscos do contrato. e a gente vai deixar para falar sobre eles um pouquinho mais à frente quando a gente fizer uma comparação entre esses três modelos. E, um pouco mais à frente, vou falar um pouco do exemplo português, a Outra Estada do Pinhal, e também fazer algumas considerações sobre o modelo e o contexto institucional das PPPs e das concessões em Portugal. Portugal tem, basicamente, três modelos hoje de tipos de concessão e PPPs associados às rodovias. O primeiro deles são as concessões tradicionais, em que é muito similar ao modelo brasileiro, em que a licitação se dá pela menor tarifa ou por quem pede menos recursos públicos durante a implantação do empreendimento. E aí, só fazendo uma analogia com a figura do aporte brasileiro, que não existe em Portugal, mas existe uma contraprestação possível, que tem um efeito muito similar ao aporte público. As SCUDs, que é um sistema em que o usuário não paga o pedágio, é sem custo para o utilizador. Então, nesse modelo, a concessionária ainda é responsável, o risco de demanda ainda é da concessionária, ela mede, com a periodosidade definida em contrato, o número de veículos e o tipo de veículos que passaram nas infraestruturas de pedágio, mas quem paga a contraprestação é o governo. Então, numa analogia também, algo muito parecido com a nossa concessão administrativa aqui no Brasil. E um terceiro modelo, que é o modelo vigente nas concessões, hoje em Portugal, que é o modelo da subconcessão, dado que Portugal criou, no ano de 2008, uma empresa pública responsável por conceder as rodovias e gerir os contratos de rodovias já existentes no país. Então, um contexto de subconcessão, porque essa empresa é a responsável. Olhando um pouco da trajetória de Portugal, em 1995, Portugal iniciou um processo de concessão das rodovias ou de uma visão de futuro da infraestrutura de mobilidade do país muito robusta. Esse processo durou entre os anos de 1995 e 2008, e foi um processo que transformou, com sete contratos assinados nesse período das escutes, a infraestrutura de mobilidade do país. Contudo, ao longo da celebração desses contratos, e ao longo da renegociação que aconteceu nesses contratos, houve uma, eu vou usar essa palavra, uma pressão do mercado privado para que houvesse uma transformação dos mecanismos de compartilhamento de riscos desses contratos. Os contratos que eram pagos na origem por demanda passaram a ser pagos por disponibilidade. Então, o risco da demanda foi transferido para o setor público e o poder público, que não cobrava o pedágio dos usuários, passou a cobrar os pedágio a partir de um determinado momento, como uma estratégia de ampliar a arrecadação e fazer jus aos pagamentos dos contratos em andamento. Só que nesse contexto, havia, obviamente, estudos de demanda que previnham incrementos e aumentos de receita para que se tomasse essa decisão, ele não levou em consideração uma mudança importante e tem até hoje rodovias não pedagiadas. Então, houve uma certa resistência do usuário em usar as rodovias pedagiadas, somado ao fato que, no ano de 2008, uma forte crise assolou Portugal e toda a Europa. Então, o Estado passou a arrecadar menos, não só do ponto de vista das rodovias, mas uma crise fiscal que se instaurava, que não é uma particularidade do contexto do Brasil hoje, aconteceu e vai acontecer em vários outros países, somado ao fato que as rodovias eram pagas por disponibilidade. Isso gerou um descasamento grave, um problema fiscal grave, um descasamento entre receitas advindas das concessões e necessidades de pagamento, que fez com que uma série de contratos, ou 15 contratos, para ser preciso, fossem renegociados no contexto de Portugal. E é nesse contexto que o contrato de altraestradas do Pinhal do Interior está inserido. Ele é um contrato mais importante, celebrado por essa empresa pública, é um contrato que previa, na origem, 1,5 bilhões de euros de investimento. Ele era importante tanto no contexto do investimento necessário, quanto no contexto da extensão. É uma rodovia de 563 quilômetros, em Portugal. E que teve, em função da fase de implantação do CAPEX, quando houve essa crise, cortes substanciais no investimento. O governo renegociou a fase de implantação do CAPEX, reduzindo algo em torno de 40% dos investimentos realizados, além de fazer considerações e revisões relevantes no contexto operacional do projeto, cortando algo em torno de 30%, não só desse contrato, mas de todos os contratos de PPP e concessão em andamentos no país naquele momento. Isso gerou, só para a gente ter uma ideia do tamanho dessa revisão, um corte orçamentário de 300 milhões de euros anuais dos gastos com PPP no país. E aí não estamos falando também só das rodovias, estamos falando das outras experiências, dessa saúde e tantas outras que aconteceram em Portugal. A gente vai falar um pouquinho dos riscos associados a todo esse contexto também no slide próprio. Além disso, uma coisa que chama atenção nesse contrato, e chama atenção talvez pela experiência brasileira, é a multiplicidade de agentes financeiros que fizeram jus à necessidade capital desse projeto. A gente teve nesse contrato bancos ingleses, bancos espanhóis, bancos portugueses, uma origem múltipla de créditos. O próprio governo, a própria empresa pública foi responsável por prestar algumas garantias para o Banco de Desenvolvimento Europeu, para conseguir captar alguns recursos que posteriormente foram alocados nesse projeto. Então, é algo... E a gente tem nesse contrato também algo que não é muito próprio da nossa experiência, que é a presença de um agente financeiro como acionista do grupo controlador da SPE. Algo que vai fazer parte, acredito, da nossa experiência no futuro. Passando, então, para o caso chileno, a Ruta 5 de Talc e Xilã, esse também é um contrato interessante, e também nos cumpre fazer algumas considerações sobre o contexto que o contrato está inserido. Sempre muito importante a gente ver o grande quadro. O Chile é uma referência, em termos de gestão pública, em termos de inovação na gestão pública, uma referência muito importante na América Latina. O Chile foi um dos pioneiros na implantação de um programa robusto de PPPs, as APPs, no contexto do Chile. E o Chile é um país que teve, no passado, e continua tendo uma forte ligação com grandes grupos econômicos internacionais. faz parte do NAFTA, enfim. E o Chile vivia um paradoxo. Ao passo que ele precisava ter infraestruturas robustas para fazer Jesus ao crescimento econômico que o país tinha no início da década de 90, início dos anos 2000, ele esbarrava nas deficiências da infraestrutura, principalmente a infraestrutura de mobilidade, que não permitia que o país tivesse crescimentos mais agressivos. No ano de 1996, foi publicado, então, o marco regulatório para trazer, de alguma maneira, o capital estrangeiro para investimentos no Chile. Isso foi feito de uma maneira muito eficiente, e é por isso que nós estamos falando desse marco regulatório aqui. Do ponto de vista de governança, o governo do Chile determinou que o Ministério de Obras Públicas fosse responsável por todos os projetos de PPP e concessão foram feitos no país. Tanto as rodovias quanto os hospitais, quaisquer tipos de infraestrutura, eram centralizados no Ministério de Obras Públicas. Isso permitiu que o Chile desenvolvesse pessoas muito capacitadas para enfrentar os desafios dos projetos. E centralizasse, criasse, especializasse modelos de governança para conseguir fazer isso de uma maneira eficiente. Para além disso, o Ministério das Finanças é um avalista, uma parte que assina todos os contratos de PPP realizados no Chile. A intenção, do ponto de vista institucional, é demonstrar que há uma responsabilidade do ponto de vista de cumprimento fiscal das obrigações, do ponto de vista de alocação de garantias dos contratos, e que foi estruturado como uma forma de dar segurança para os investidores que estavam vindo até o país. O MOP, o Ministério de Obras Públicas, tem três funções básicas. Encontrar recursos para financiar infraestrutura, tanto recursos privados quanto recursos de órgãos multilaterais. Terceirizar a construção e a operação de infraestruturas públicas. Então, ele é o órgão concessionário desse processo. E disponibilizar os recursos captados para conseguir fazer essas infraestruturas acontecerem. Esse movimento fez até o ano de 2006 que o Chile tivesse 6 bilhões de dólares de investimentos privados em infraestrutura. Um número relativo, quando a gente olha para o PIL, 198 bilhões, talvez esses números não pareçam tão grandes. Mas números importantes dentro do contexto de captação de recursos em investimentos em infraestrutura do Chile. Um ponto importante também para destacar da experiência chilena é a metodologia, e agora nós já estamos mirando novamente as rodovias, a metodologia determinada para critério das licitações. No Chile, muitas rodovias foram licitadas tendo como critério o cálculo do VPL das receitas tarifárias obtidas nas concessões rodoviárias. Havia uma definição de uma taxa de desconto já pré-definida nos contratos, em que esse cálculo seria realizado. A disponibilização de três cenários definidos da demanda daquela infraestrutura, ficando a concessionária responsável por quase que somente definir a tarifa, e já havia uma tarifa teto para aquelas infraestruturas, fazer o cálculo do OPEX e fazer o BID na licitação. Esse contexto é um contexto que elimina, o contexto de criação dessas licitações é um contexto que elimina muita assimetria entre os licitantes, e gera, dado os contextos contratuais, uma série de seguranças para o investidor. Quais são essas seguranças? O governo mitigava o risco de demanda em alguns contratos, em até 70% dessas projeções realizadas. Em contrapartida, quando esse mecanismo era implantado, havia já definido em contrato uma banda de demanda a partir do qual se haveria um compartilhamento de receitas, supondo que é para mais, de pagamentos da concessionária para o poder público. Por outro lado, o governo assegurava até 70% das receitas como uma forma de mitigar os riscos dessas projeções de demanda. Então, enfim, o contexto institucional de plantação das PPPs, que foi criado dessa maneira, muitas literaturas indicam isso, foi criado dessa maneira como uma forma de efetivamente atrair o capital estrangeiro para que investissem nas infraestruturas do Chile naquele momento. Então, nesse contexto, a Ruta 5 é uma rota muito importante, é uma rodovia muito importante no Chile, ela tem extensão de 193 quilômetros, é uma rodovia que está situada a mais ou menos 100 quilômetros de Montevideo, 100 quilômetros de Santiago. É uma rodovia que está no centro-sul do Chile e que liga as regiões de Mali e Bilbil. São regiões econômicas importantes, centros econômicos importantes. Esse é um projeto que demandou 330 milhões de dólares de investimento. Ele entrou em plena operação, houveram operações parciais no final do ano de 2000 e que, fazendo analogia com essa garantia de receitas típicas dos contratos, e também para dar uma ordem de grandeza do que a gente está falando, de relação de CAPEX e garantia de receita, o governo do Chile garantiu, números da época da licitação, 32 milhões de dólares anuais para essa PPP. Em contrapartida, todas as receitas que superassem até 15% da projeção de demanda realizada eram compartilhadas em 50% entre governo e concessionária. Passando, então, a tentar fazer uma comparação entre esses modelos. Algo para a gente tentar irrigar aqui um debate, enfim, e entrar em algumas propostas que a Ivone fará em breve. Estão aqui alguns números relativos, mas eu queria discutir os pontos principais de riscos alocados à SPE e as garantias alocadas nos contratos, não só do ponto de vista da garantia, como mecanismos de garantia, mas mecanismos contratuais adotados para mitigação desses principais riscos. Em tamoios, a gente falou da consequência do BID em relação aos indicadores de desempenho. Mas tem uma outra análise necessária, que ela precisa ser feita do ponto de vista de risco de demanda. O governo publicou no edital de licitação uma projeção de demanda, que era a visão dele, e definiu que oscilações de banda de 10% para mais e 10% para menos não gerariam reequilíbrios econômicos financeiros. Contudo, a demanda que extrapolasse até 10% a demanda projetada seria utilizada, parte dessas receitas utilizada, para abater da conta prestação pública definida em contrato, que até aquele momento, na visão do governo, era muito relevante. Com o mecanismo da receita da necessidade de pagamento público ser um centavo por ano, esse compartilhamento de receita fruto de uma explosão de demanda perdeu um pouco de sentido, dado que esse abatimento da conta prestação não existe, é abater alguma coisa próxima de zero. Por outro lado, há uma certa preservação do risco da concessionária no limite dos 10% da banda inferior, que o mecanismo contratual era mais ou menos esse. Se a demanda fosse 10% abaixo da projetada, o governo complementaria até 90% das receitas tarifárias para garantir a remuneração da concessionária. Contudo, eu vou entrar agora em uma análise um pouquinho mais complexa e vou tentar fazer isso de uma maneira bem devagar. Se a gente pega o plano de negócios do governo, e eu vou querer brincar aqui com duas variáveis, a TIR, e vou querer brincar aqui com a demanda, que é um fato muito relevante para a projeção da receita. Se a gente congela essas duas variáveis, o bid da concessionária, ao abrir mão das receitas das contraprestações, ela incorporou, necessariamente, para garantir a mesma TIR, outras fontes de receita, para garantir a rentabilidade desse projeto. Fazendo a suposição que essa incorporação de receita, ela passa por uma projeção de demanda mais agressiva, a concessionária, ela comprou parte do risco de demanda desse contrato ao necessitar, ao colocar nesse plano de negócios, de novo, considerando todas as demais variáveis constantes, que o incremento dessa receita vai vir das receitas tarifárias do usuário. Então, esse é um contrato que, apesar de ter instituído na largada mecanismos interessantes de compartilhamento de risco de demanda, a visão agressiva do mercado privado na própria licitação vai gerar, colocou sobre responsabilidade da concessionária a necessidade de performar, através dessa projeção de demanda, as receitas que ela deveria obter em tese com as contraprestações públicas. Então, nesse sentido, se esse BID não tivesse tido essa característica específica, talvez a gente estivesse falando aqui dos riscos ambientais. A rodovia está sendo implantada num contexto em que há compartilhamento do licenciamento ambiental entre poder público e poder privado, iniciativa privada, é uma região de região de Mata Atlântica que teria lá seus desafios, mas, em função dessa peculiaridade da licitação, eu queria chamar a atenção para o risco de demanda nesse projeto. Do ponto de vista de garantias, eu chamei aqui, eu coloquei o foco aqui na CPP, mas é importante dizer que, no contexto em que não há pagamentos públicos, há ainda uma relevância menor da estrutura de garantias dada pelo poder público através da CPP. Então, essa também é uma particularidade desse projeto, apesar de ter lá uma estrutura sofisticada, fundos, um colchão de garantias robusto, elas perdem um pouco do objeto em função de não haver necessariamente pagamentos públicos. Quando a gente passa a olhar os riscos do pinhal do interior no contexto português, do ponto de vista de acionista, eu acho que até essa crise que assolou os contratos em Portugal, a gente estava falando quase que de um sonho. Não há risco de demanda, eu recebo por disponibilidade, os pagamentos, eles estão na mesma ordem de grandeza que eram quando os contratos foram assinados com risco de demanda. Então, do ponto de vista privado, eram bons contratos, dado o equilíbrio entre risco e retorno. Contudo, a gente tem que lembrar, e isso é muito importante, isso é uma mensagem importante talvez na nossa apresentação, que a PPP tem três P's. PPP, tanto em sentido estrito como parcerias entre o setor público e o setor privado. Tem que haver o retorno do investimento, tem que ser garantido a visão pública do projeto, e a parceria tem que fazer parte de todo o processo, durante todo o curso do contrato, sobre pena do que o contrato perca a legitimidade. Então, no contexto em que o contrato era muito bom do ponto de vista privado, o risco que preponderou em Portugal foi o risco regulatório, um risco em função de uma crise fiscal que houvesse uma necessidade de uma revisão profunda nos contratos, e que, de alguma maneira, é algo que algumas PPPs hoje, já assinadas e em andamento no Brasil, vivem. Fruto de crises fiscais, e aí eu não estou discutindo só a questão da legitimidade do contrato, havendo uma necessidade de revisão do que foi pactuado em contrato, enfim. E, como principal garantia, eu cito algo que é típico dos contratos de Portugal e também dos contratos do Chile, que é a previsão do fato em que, sempre que a administração fizer uma rodovia ou fizer um empreendimento que gere impactos na demanda daquela rodovia, que haja reequilíbrio econômico-financeiro daquele contrato específico. Isso é algo que nem todos os contratos de rodovia têm. Há uma série de discussões pontuais sobre essa questão da demanda no setor aeroportuário. Não é uma discussão típica das rodovias, mas que é importante no contexto de Portugal e do Chile, dado que já estavam previstos naquele contrato. E, por fim, mirando um pouco da experiência chilena, dado que o contrato mitiga, de alguma maneira, o risco de demanda, o risco de receita, ele cria uma certa instabilidade para o capital, para o investimento, o principal risco que fica nos contratos chilenos, ou principalmente no contrato digital com a Chilã, para a gente não fazer uma extrapolação irresponsável para os outros contratos, é o risco construtivo. É a necessidade da concessionária performar o CAPEX que foi definido, que é um dos critérios mais importantes nesse contexto na definição do BID, e garantir que o CAPEX seja implantado no tempo definido em contrato, dado que os contratos são bem rígidos nessas projeções de cenário, as infraestruturas precisam ser feitas no tempo, então esse é um principal risco que fica na SPN nesse tipo de contrato. E a principal garantia desse modelo, como a gente falou ao longo da apresentação, é a garantia da receita. Em alguns contratos, até 70% da receita projetada com base nos cenários iniciais dos planos de negócio. Então, eu acho que do ponto de vista de comparação, essas são algumas provocações, acho que a gente vai ter muita oportunidade para debater o assunto, e essas provocações irrigam a continuidade da nossa apresentação. A Ivone vai falar um pouquinho dos cinco eixos em que a gente mira transformações ou pontos de melhoria para que isso seja parte do nosso debate, dos nós a serem desatados. Não é, Ivone? Obrigada, Rodrigo. Obrigada, a tua palestra foi muito clara e certamente vai ajudar a gente a discorrer sobre esses cinco pontos que a gente está mirando trocar ideias com vocês. Planejamento, as concessões, as licitações, a governança e o financiamento. Mas, antes de entrar nessas questões, eu queria me permitir uma pequena digressão e chamar aqui o pensamento do conhecido rabino Nielsen Bonder. Ele fala no seu livro magistral Alma e Moral, ele fala que as sociedades, as instituições, as pessoas, as empresas, elas vivem num constante equilíbrio instável entre o que é o correto e o que é o bom. O correto é aquilo que é moral e ele simboliza como o corpo, é aquilo que todo mundo aceita. O bom é aquilo que é instigado pela inteligência, pela sabedoria, e pela criatividade. Ele chama isso de moral em contraposição ao moral. Ele simboliza o moral com a alma. Então, a alma é imoral. Em determinado momento, essas duas forças, o correto e o bom, estão equilibradas, embora nesse equilíbrio instável. Porém, a alma é imoral e a alma vai pensar num novo bom. Ela não está mais satisfeita com aquele correto antigo. E aí, ela vai dar um salto e vai começar a movimentar a engrenagem que faz evoluir as coisas. Ela vai pensar num novo bom. Porém, esse novo bom, ele só permanecerá se esse bom se tornar num novo correto. Daí, partir para um novo equilíbrio instável. É dentro desse contexto entre o bom e o correto, o novo bom e o provável novo correto, eu gostaria de tocar nesses cinco pontos que a gente vai falar agora. primeiro a questão do planejamento. Os nossos palestrantes que nos antecederam, principalmente a pessoa que representou a empresa de planejamento e logística, colocou de modo muito importante a fundamental importância do planejamento de longo prazo. nós queremos fazer coro a essa colocação deles. É preciso realmente haver um planejamento constante, permanente e não intermitente, que infelizmente tenha acontecido ultimamente. Isso me leva e isso faz uma confusão bem entre o que é importante e o que é urgente. A gente, às vezes, se preocupa com o urgente e acaba não entrando nas coisas importantes. Eu me recordo agora da questão do PMI, que foi lançado recentemente. Com cerca de três meses, eu penso, de prazo para que eles sejam concluídos e uma necessidade de haver um aprofundamento muito grande de todos os riscos envolvidos nessas novas concessões. Isso será possível de ser feito em três meses? Isso será possível de ser feito com uma quantidade menor de recursos? De tal maneira que esse PMI levante realmente todos os riscos, ou pelo menos os principais riscos envolvidos, de tal maneira que a concessão e o BID sejam um êxito realmente? É uma pergunta que a gente se faz. Um outro ponto são alguns pontos do modelo de concessão e aqui fica um pouco provocativo, principalmente talvez para o BNDES, mas nós entendemos que talvez seja possível implantar um modelo chileno de fazer com que o que defina o êxito do BID seja o menor VPL possível, a partir do desconto das receitas das concessões e a partir de uma dada taxa de desconto e considerando uma tarifa máxima. Será que não é possível fazer isso? porque isso tornaria realmente diminuiria bastante o risco de demanda. É bem verdade que o bom atual, o correto atual, talvez não seja possível reduzir o prazo das concessões, mas talvez a gente consiga pensar num novo bom e transformar isso num novo correto. Talvez seja bom. Um outro ponto que, em contrapartida ou alternativamente ou complementarmente, por que também não estudar uma divisão de demanda, do risco de demanda? Um outro ponto é a divisão do risco cambial. Nós estamos pensando no momento agora, passando por essa dificuldade da construção da cultura brasileira e onde agora nós necessitamos de investidores, financiadores externos. Será que não seria o momento de a gente pensar também num compartilhamento de riscos cambiais? Pelo menos, talvez, por um período de tempo até que cada uma das concessões fossem plantadas? Um outro ponto é em relação aos PPPs. O Rodrigo colocou muito bem a dualidade entre aporte e a dualidade entre as contas-prestações. O aporte beneficia o investimento de imediato, o investimento de plantação e as contas-prestações permitem ao governo um monitoramento melhor das concessões ao longo de todo o seu funcionamento. O que é melhor? Ou é melhor uma dosagem de menos aporte e mais contas-prestações? Nós temos aí o exemplo da Rodovia dos Tamoios que nos ilumina um pouco em relação a esse aspecto. Um outro ponto seria em relação às garantias. Eu falava anteriormente que uma das coisas que mais pesou no insucesso de algumas PPPs foi a certeza que se realmente os governos teriam condições de aportar os recursos para os quais eles se contrataram. É preciso criar garantias sólidas, garantias líquidas, de tal maneira que dê confiança aos investidores e financiadores de levar a cabo as concessões para os PPPs. E, por fim, queria colocar um mecanismo. Nós agora tivemos recentemente a lei de mediação e arbitragem aprovadas e ainda não é comum esse mecanismo estar presente nas concessões. Isso seria um ponto importante, até porque investidores estrangeiros também têm muita familiaridade com essa questão da mediação e arbitragem. e até de um outro instrumento que eu e Clebson temos conversado sobre o dispute board que é um mecanismo no qual ele antecede a mediação. É quase como se fosse uma manutenção preventiva. As partes, o contratado e o contratante discutem para que não haja a possibilidade de haver um conflito. Isso tem feito, tem dado grande sucesso em todos os países e o BID, os organismos multilaterais, muitos deles obrigam, exigem que aquele financiado instaure no seu contrato uma equipe de dispute board. Isso aconteceu agora com o metrô na linha amarela que recebeu o financiamento do BID e parece que foi um sucesso na resolução de diversos conflitos, não todos, porque sempre tem o imponderável. Acho que foi importante na solução de diversos conflitos. Outro ponto simples são as licitações. Toda vez que há um financiamento importante, um investimento importante, todos correm para o BNDES e o BNDES digigentemente explica tudo, explica os riscos, explica os covenants e as pessoas saem satisfeitíssimas do BNDES porque o BNDES é competente, sabe fazer as coisas e indica os caminhos certos. Mas talvez fosse necessário o governo pensar e também informar melhor a sociedade. Lembra lá atrás quando nós falamos que a convergência dos objetivos da sociedade, do investidor e do financiador devem ser o ponto que irá permitir o financiamento adequado? Talvez a sociedade precise saber mais dos riscos e das soluções que estão sendo dadas para o financiamento, para a execução correta das concessões. talvez seja necessário falar um pouco mais com a sociedade. Falamos um pouco do fortalecimento das agências reguladoras. No caso das concessões rodoviárias é a INTT. É necessário e eles sabem disso, a necessidade de ter uma equipe de alta performance que permita realmente ajudar, pensar a questão das concessões, a modelagem e todos os aspectos relevantes na concessão de rodovias. mas isso virá quanto mais houver a independência e o empoderamento das agências de fomento. Isso significa orçamentos estáveis, significa uma diretoria completa ou muitas vezes a diretoria ficou incompleta e não houve quórum para decidir, coisas relevantes e também uma atribuição de mandato que daria estabilidade às decisões. E um pouco mais ainda, talvez as agências reguladoras pudessem ser o ponto de convergência de toda, entre o concessionário e o poder concedente, de tal maneira que eles pudessem ser o interlocutor com todas as outras entidades públicas envolvidas na questão da concessão, como o corpo de bombeiros, meio ambiente, tudo, para que houvesse uma facilidade do concessionário ter essa interlocução e poder implantar corretamente o seu programa de investimento. e, por fim, isso já vem sendo feito, com certeza, mas é preciso um engajamento maior da iniciativa privada, tanto investidores quanto financiadores, na modelagem dessas concessões. Certamente, isso vai aumentar a probabilidade de êxito. Por fim, falar um pouquinho só de financiamento e, te peço desculpas, Clébis, porque algumas coisas vão tocar no BNDES, mas um ponto importante é que, ainda hoje, premido pela realidade, o BNDES não consegue fazer um project finance completo. Durante o período do completion, ainda requer garantias corporativas. Não pode ser diferente no momento. Eu sei que o BNDES estuda alternativas de outros mecanismos, outros produtos que possam mitigar essa questão das garantias no período do completion. mas será necessário a gente buscar uma solução para isso, porque a quantidade de investimentos que estão vindo vai requerer uma necessidade tão grande de garantias corporativas que talvez o nosso conjunto de investidores nacionais e talvez estrangeiros não estejam dispostos ou não possam dar. Isso pode frear o volume de investimentos necessários. Outro ponto é dar celeridade à aprovação do financiamento. Tanto no Brasil como no exterior, ainda assim o processo de financiamento é demorado. Talvez porque a própria forma de fazer não consiga dar essa celeridade. Mas o certo é que os investidores têm que sempre procurar o empréstimo ponte. E isso, sem dúvida, encarece financiamento. Lemos alguma coisa sobre o programa de Portugal, se eu não me engano, o Rodrigo levantou, mas parece que lá em Portugal a coisa se passa assim. Ao BID, diversos contendores apresentam as suas propostas, é escolhido duas melhores, e depois há uma conversa constante para equalizar a proposta técnica. Nesse interesse, esses dois contendores sabem que um deles será o vencedor. E cada um deles já procura estruturar o seu financiamento. De tal maneira que, ao ser eleito um deles como vencedor, ele já está com toda a parte de financiamento resolvida. Não sei se seria o caminho. E, por fim, no caso das debêntures, o BNDES está diligentemente tentando, empurrando e incentivando que cada vez mais o mercado de capitais compareça para complementar os financiamentos. Mas se a gente pensa em termos das debêntures e na taxa oferecida das debêntures de infraestrutura, talvez nesse momento ainda seja, a remuneração seja baixa. A minha pergunta é se isso realmente moverá os investidores a colocar no seu portfólio de investimentos essas debêntures de investimento, essas debêntures de infraestrutura. Não sei, o pensamento também que talvez possa fazer isso é que, ao lado de uma elevação do custo dessas debêntures, talvez seja uma excrescência dizendo esse momento de dificuldade fiscal, mas talvez fosse uma maneira de compensar era dar alguns incentivos dentro da SPE que está emitindo as debêntures. Talvez fosse uma maneira de baratear um pouco esse recurso e basear o custo total da operação. Eu queria parar por aqui, eu acho que já foram diversos pontos tentando descrever alguns novos bons. certamente essa plateia o BNDES o BID o BTG todos serão capazes a BCR todos serão capazes de também propor novos bons. E eu acho que o desafio para nós é transformar todos os novos bons que fazem sentido em novos corretos. Tomara que tudo dê certo. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado, Ivone. Muito obrigado, Rodrigo. Parabéns. Nós vamos agora convidar o Cleverson Arueira para fazer a continuidade da palestra. Fique à vontade no pulpo do... Obrigado. Muito boa tarde a todos. Obrigado pelo convite da BCR de participar desse evento. É um evento de grande vergadura e muita importância para o setor. Eu quero cumprimentar a todos aqui presentes e peço o nome da Ivone representando os demais. A doutora Ivone cumprimenta os demais. O meu colega Arthur Carneiro de vários projetos do dia a dia da Labuta de financiamento. Jean Marque, meu caro. A gente que também lida na mesma seara. E o Rodrigo, muito parabéns pelo trabalho que vocês desenvolveram. Bem interessante. Eu não trouxe uma apresentação. Eu sabia que a Ivone, a doutora Ivone e o Rodrigo estavam preparando um arsenal de informações, então eu preferi não me arriscar trazendo uma apresentação. E queria fazer, na verdade, poucas considerações e deixar absolutamente aberto para o debate, para a gente trocar algumas ideias, responder algumas perguntas. Acho que o momento é muito propício para isso. A gente está vindo do Pio I do governo federal, vindo de algumas iniciativas do governo estadual e caminhando, o governo fazendo bastante empenhado para lançar o chamado Pio II, a próxima rodada de rodovias. E financiamento, desde sempre, é um tema que faz parte de todas essas discussões, de extrema relevância, porque tem impacto em todas as pontas. e usando esse gancho de pontas, na verdade, existe um esquema que a gente costuma usar, que é um pouco do diagrama, quando a gente está estruturando uma operação de Project Finance, e, na verdade, em uma operação como essa, você tem várias partes envolvidas. E aí, puxando um pouco o gancho que a doutora Ivone usou em sua apresentação, a gente busca um equilíbrio entre essas partes. basicamente, esse equilíbrio, ele tem que estar presente desde a estruturação do projeto, pelo governo, no momento da licitação, e depois, durante a análise do financiamento, não só durante a análise do financiamento, quando o financiamento é aprovado, também depois, durante os desembolsos, isso segue. Existe, na verdade, uma coisa muito importante que a gente tem que ter convicção, que o sucesso de um programa, de concessão de rodovias, ele começa no leilão, ele não acaba no leilão. Então, quando a gente tem um leilão muito bem sucedido, os deságios expressivos e o governo e todos comemorando, os usuários que terão uma oticidade tarifária, ali se encerrou uma etapa, uma etapa pré-leilão, e vai começar outra que tem um protagonismo maior dos agentes financeiros, para colocar de pé empréstimo ponte, longo prazo e tudo mais. Então, esse equilíbrio, e aí eu vou puxar alguns daqueles pontos, doutor Ivani, esse equilíbrio que tem que estar presente desde a estruturação do projeto, ele começa, de fato, com a necessidade de ter um planejamento, eu vou usar só alguns exemplos, a gente tem algumas interações com diferentes países, para trocar algumas experiências, recentemente, tivemos uma equipe do banco conversando com o pessoal da I.U.K., no Reino Unido, o Infrastructure UK, um órgão responsável por centralizar o programa de investimentos, acompanhar, e eles têm um plano decenal de infraestrutura que é atualizado ano a ano. Nesse plano decenal de infraestrutura, eles colocam todas as necessidades de investimentos, em que etapa que está cada projeto, os projetos que estão mais, fazem mais preliminar, os projetos que estão mais avançados, e mais ou menos um cronograma, fontes estimadas de financiamento. Isso é público, está no site da I.U.K., atualizado frequentemente, e o governo disponibiliza um canal para discutir esse plano, para conversar sobre esse plano. O plano não é montado unilateralmente, é sempre conversando com os agentes do mercado. Eu acho que esse é um grau de amadurecimento, é claro, o Reino Unido, precursor de parcerias públicas e privadas no mundo, é um grau de amadurecimento que a gente quer buscar, que a gente tem que buscar, e eu acho que isso é fundamental para começar já a construir esse equilíbrio do início, porque a escolha dos projetos, a modelagem dos projetos, ela tem que contar com os inputs desses mais variados agentes. O governo federal faz esse empenho, tem esse empenho, lógico, tudo cabe aprimoramento. É uma direção que devemos buscar enquanto amadurecimento institucional do desenvolvimento da infraestrutura. E depois desse planejamento, um tempo para que o mercado conheça esses projetos, interaja com esses projetos. a gente está acompanhando, por exemplo, o programa de concessões rodoviárias da Colômbia, o 4G. E eles estão trabalhando no 4G desde 2012, se não me engano, a primeira rodada de leilões aconteceu no ano passado, tem mais uma rodada de leilões prevista. E foi um processo muito gradual, com prazos longos, consulta pública muito longa, publicação digital longos meses, um semestre para receber a proposta, nesse tempo interagindo. A partir do planejamento, o processo de seleção e de escolha das propostas também é uma coisa muito gradual. O Brasil temos características muito especiais, um país número um em commodities, em várias delas, então, logística, basicamente, tem que ser o nosso top priority, porque vender commodities e vender logística. E, basicamente, nós temos uma defasagem enorme, nós, Brasil, de infraestrutura, e, lógico, isso termina movendo o governo e as autoridades com bastante afinco para entregar projetos rápido. Nós temos um gargalo enorme, um déficit enorme a corrigir. Quando pegamos aqueles índices de logística, índices do World Economic Forum, que o Brasil está colocado em centésimo, vigésimo, de 140 países, colocado no número 100, a nossa infraestrutura ainda é muito deficitária. Muito se tem feito, mas muito ainda por fazer, porque é um país muito grande. isso termina, logicamente, associado a agendas políticas e tudo, fazendo com que nós tenhamos cronogramas sempre muito apertados, com a ânsia de nós alcançarmos esse gap, cobrirmos esse gap. Mas eu acho que essa discussão tem acontecido, a criação da EPL, por exemplo, foi uma evolução enorme, os saudosos do J-Pot, eu ouço falar do J-Pot desde que comecei a trabalhar com infraestrutura e todo mundo fala saudoso, ah, épocas do J-Pot, era unidade de planejamento de fato, e depois a gente ficou um tempo sem isso, e agora a EPL criada, esperamos que ela seja fortalecida e assuma esse papel. Mas eu vou chegar logo no financiamento, porque só queria citar um ponto da modelagem colombiana que eu achei bem interessante, que é como é que se encaixa a modicidade tarifária e os critérios de leilão. Porque, ao falar de equilíbrio, essa foi a primeira palavra que eu usei lá atrás, e eu queria trazê-la de volta, o equilíbrio, ele exige justamente que as partes nesse processo, nenhuma delas seja atendida de mais e outras de menos. Então, nós temos usuários, nós temos a concessionária, o empreendedor, os financiadores, o poder concedente, cada um o seu papel, a sua contribuição para colocar de pé a concessão. e eu acho que o governo, ao lançar o Pio II, ele se posicionou muito bem no sentido de que a próxima rodada, ela buscará esse equilíbrio que seja condições mais atrativas para os investidores, sem descuidar da modicidade tarifária, um modelo de financiamento que busque financiadores privados, que busque o mercado de capitais, abriu-se o leque e estamos considerando que cada ponta dessa estrutura dê a sua contribuição e seja correspondida de forma compatível. Eu acho que aí está o grande sucesso da gente construir esse modelo. E, de fato, a modicidade tarifária é extremamente importante, mas, ao mesmo tempo, ela tem que ser conjugada com um WACC regulatório, usando a expressão mais técnica, mas uma taxa de desconto, uma taxa que assegure uma remuneração adequada para os investidores. E os financiadores, nessa situação, nesse conjunto de equilíbrio, eles estão em situação não diferente. O Project Finance brasileiro, se é que a gente pode cunhar essa expressão, ele tem muitas peculiaridades, de fato. A gente tem uma questão de fontes de financiamento em que o BNDES gere recursos institucionais, então, ele é a grande fonte de financiamento de longo prazo para a infraestrutura. Se tem uma grande contribuição que o banco pode dar é justamente ele ter um passivo de maturidade tão longa e isso permite que nós financiemos os projetos com prazos longos de pré-pagamento, que são adequados à infraestrutura, não há dúvida disso. e o mercado financeiro cada vez mais premido por regulamentação bancária, não tem acesso a fontes de recursos e não pode se comprometer a correr certos riscos de descasamento de fontes, de passivos e ativos e assumir operações de longo prazo. Então, a gente não tem bancos privados financiando longo prazo no Brasil, por razões históricas. nós temos uma taxa de juros historicamente alta, uma história inflacionária e tal. Então, temos algumas peculiaridades que fazem com que o BNDES seja não o grande, mas por muito tempo o único financiador de infraestrutura no país. E aí, a gente chega numa situação peculiar do Project Finance brasileiro, que é, puxando aquele slide que o Rodrigo mostrou, enquanto você tem uma estruturação de financiamento na Europa com cinco, seis bancos, sete bancos, várias instituições. No Brasil, você tem um banco, o BNDES, assumindo 70%, 80% da dívida, ou seja, todos os riscos atribuídos a um financiador. Isso se agrava quando você tem uma política de modicidade tarifária que coloca maior risco na capacidade de pagamento do projeto. Isso tudo molda a situação de, a estruturação de garantias, por exemplo. Então, esse equilíbrio, eu acho que a gente está agora caminhando para uma direção certa, isso é um processo de amadurecimento. A existência, a atração de mais financiadores para esse processo cria um financiamento muito mais cara, de fato, de um project finance que se quer estruturar no Brasil. Não existe project finance de um banco só, você tem que ter na ponta dos financiadores uma alocação e divisão de riscos adequada. e ainda no project finance a gente tem alguns outros componentes que tem que estar presentes. Como a dívida em projetos de infraestrutura, as dívidas são associadas à capacidade de pagamento e não ao volume de investimento, quando a gente tem um volume de investimento que é muito alto e esse volume de investimento ele é, além de alto, ele é fixo no tempo, você pode ter um desequilíbrio em algum momento se a sua receita ela não chegar de forma compatível com esse volume de investimento que é alto e que não ele não é ajustável. Então, há algum tempo atrás o governo trabalhou com um modelo de gatilhos de investimento. Se a concessionária tiver receita ela faz investimentos, se ela não tiver receita ela não faz investimentos. Isso, de alguma forma, busca um alto equilíbrio da concessão e nada diferente disso é o que se buscou fazer no Chile de outra forma, mas a concessão do Chile ao ajustar o prazo de acordo com os resultados da concessão está se buscando um alto ajuste da concessão para buscar esse equilíbrio. Ao mesmo tempo em que se de fato teve uma demanda muito grande e teve uma receita muito grande, talvez seja o caso de abreviar a concessão fazer uma nova com novos investimentos com uma tarifa diferente. é o critério do Chile. No nosso caso, voltando para o caso brasileiro, se eu tenho um volume de investimentos muito grande mas essa demanda não vem, a contrapartida necessária para fazer aqueles investimentos não existe e, na verdade, você passa a ter um gap de recursos que tem que ser preenchido por alguém. E aí a pergunta de ouro é quem seria? Um banco, o sponsor, o governo, depende do modelo que se adote. O Brasil, a gente não tem historicamente concessões nem PPPs que garantem demanda. Temos alguns casos mais recentes. Quando você tem um caso desse, garantia de demanda, garantia de receita pelo poder concedente, você, de fato, pode trabalhar com um modelo em que o CAPEX, os investimentos são fixos porque se faltar receita, o governo complementa, estará lá a receita para fazer frente ao CAPEX. mas quando você não tem esse tipo de equilíbrio, você tem que equilibrar de alguma outra forma. Vamos testar o segundo. Pode ser o governo, então, mas não é exatamente o modelo que a gente tem hoje no Brasil, também não estou aqui dizendo que é o modelo que temos que ter, afinal de contas, esse modelo tem impactos fiscais, tem que se medir isso. De outro lado, você pode ter uma situação em que, ao faltar essa receita, o investimento tem que ser feito, o dinheiro tem que estar na concessionária para que o investimento seja feito, e você pode, então, buscar um financiamento adicional, num banco público, num banco privado ou em alguma outra instituição, para levar esse recurso e que o investimento seja feito. Muito bem, então, na verdade, você está buscando o equilíbrio, atribuindo o risco da falta de receita aos financiadores. Aí a pergunta é, como o financiamento, ele é dimensionado, de acordo com a receita? Na verdade, se está aumentando o financiamento sem que tenha havido um correspondente aumento de receita. É uma conta que não sei se fecha, não parece fechar. Então, a gente, na verdade, a resposta talvez mais clara para essa questão seria, esse investimento muito grande para o qual não houve receita, talvez não caiba no fluxo agora, esse investimento tem que ser feito um pouco mais à frente, e aí o alto ajuste é buscado novamente. Outro player que poderia contribuir nessa situação toda e numa locação de riscos vigente hoje, ela direciona para esse tipo de solução é o empreendedor. E aí a gente está hoje numa situação talvez um pouco, quer dizer, bastante diferente do que tínhamos antes, porque alguns anos atrás as concessões de rodovia no Brasil elas tinham um cápice de 300 milhões de reais, 500 milhões de reais, pegando isso, o BNDES financiou mais de 40 concessões de rodovia, e em pouquíssimos casos o financiamento superou um bilhão, contamos nos dedos. E nos últimos tempos a gente vê de fato um aumento enorme, substancial no volume de investimentos das concessionárias, concessões maiores, investimentos de 3 bilhões de reais, 4 bilhões de reais, isso tudo faz com que a alocação de risco seja ainda mais, a consequência de uma boa alocação de risco seja ainda maior, porque uma falta de receita no investimento de 4 bilhões de reais, ele pode deixar em aberto não só 20 bilhões, 50 milhões, pode deixar em aberto 300 milhões. E aí imaginem que empresas que teríamos que num gap de caixa de 300 milhões estariam prontamente disponíveis para cobrir. Então é um modelo difícil de colocar de pé e a gente tem que ponderar todas essas variáveis, o volume do investimento, a possibilidade de fato de você ter frustração de demanda, a capacidade de endividamento, o quanto de dívida que se pretende, é esse equilíbrio que se busca, por exemplo, na análise de Project Finance. a gente viu recentemente algumas notícias no jornal que já dando conta do financiamento do PIL, o financiamento das primeiras concessões ainda não saiu, o BNDES não está performando ao entregar o financiamento e tal, o que eu acho absolutamente natural a gente ter esse tipo de debate, principalmente num momento de conjuntura econômica adversa, em que as dúvidas sobre a funding, não a funding, existe capacidade de financiamento ou não, e aí eu trago algumas mensagens sobre isso, e tudo tem a ver com o que eu acabei de falar há pouco. A mensagem básica é o BNDES sempre foi e continua sendo comprometido com o financiamento da infraestrutura no Brasil. A gente tem um princípio básico de colocar os projetos adiante, de apoiar os projetos, que é muito forte, e isso, na verdade, está no nosso sangue. Então, o BNDES, é lógico, isso se conjuga com o fato de, embora sejamos banco de desenvolvimento, somos banco, sujeitos a todas as regulamentações de Banco Central, como qualquer outro banco, como o BTG, como todos os outros bancos privados, e aí temos que guardar, logicamente, todas as normas prudenciais, todos os princípios da boa análise bancária na hora de fazer essas análises de financiamento. Mas, o que eu quero dizer é, conjugando o fato de sermos banco com o fato de sermos banco de desenvolvimento, o banco está comprometido em conceder financiamento, tanto para o PIL que já houve, quanto para o PIL novo. Só que isso está associado a um trabalho de alocação de riscos, de análise de financiamento. não existe Project Finance no mundo feito em poucos meses. Todos eles são longos, todos eles demandam muita análise, especialmente um Project Finance com você que tem menos bancos, maior investimento, mas isso se resolve. A boa notícia que eu trago é que isso sempre se resolveu de várias, mais de 40 concessões rodoviárias que a gente já teve, o banco esteve presente, quer dizer, o Brasil tem 60 concessões rodoviárias, mas que o BNDES financiou mais de 40. Todas elas tiveram o seu período de análise, em todas elas houve negociação e em todas elas chega-se a bom termo quando você atinge essa alocação equilibrada de riscos. Bem, eu não sei se... Eu vou deixar que a plateia e os meus colegas me façam mais provocações. De perguntas, ótimo, está bom, está bom. Mais uma vez, eu agradeço, tentei ser breve, falei um bocado de coisa em pouco tempo, mas estou à disposição para a gente esclarecer e debater sobre tudo. Obrigado. Muito obrigado, Cléber. Bom, obrigado, bons esclarecimentos e bons recados de continuidade do BNDES. Vamos convidar agora o João Marque para fazer a sua declaração. Microfone. Boa tarde. Boa tarde a todo mundo. Muito obrigado pela ABC para o convite. É um prazer estar no Brasil. O BID, como muitos de vocês sabem, financia projetos na América Latina e no Caribe. em infraestrutura em particular em energia. E o BID ha trabalhado muito no Brasil no passado na infraestrutura, mas ultimamente não muito por razões principalmente de moeda. Claramente em infraestrutura, quando falamos de ingressos, são tarifas públicas e moeda local. Então, o primeiro tema que foi levantado aqui, queria levantar aqui também em termos de financiamento de infraestrutura e o tema da moeda, que é importantíssimo e conseguir uma resolução de como financiar em moeda local é importantíssima. O segundo ponto que eu queria fazer quando falamos de infraestrutura é pelo tamanho dos projetos que, como o Cleverson estava dizendo, são mais e mais importantes e também a vida útil desses projetos ao longo prazo faz parte da solução e financiamento a longo prazo também é uma característica dos projetos de infraestrutura que não existem para outros projetos em outros setores que não requerem esse longo prazo. já esses dois pontos no Brasil são pontos importantes comparados a outros países em termos de acesso a moeda financiamento em reais e a longo prazo é um tema importante. Esse não é tão importante existe em todos os países da América Latina e em cada país foi vamos dizer resolvido de uma maneira que cada país decidiu como fazer falamos muito de Chile da Colômbia o banco está no processo de aprovar o primeiro empréstimo para uma das primeiras concessões o PPP colombianas que se chama 4G e passando vou fazer a observação de que se chama 4G porque é a quarta geração então todos os países passam por concessões e modelos de concessões e estão revisando os modelos de concessões à medida que se aprende quais são os problemas quais podem ser as soluções então é uma dinâmica é um setor dinâmico e então a revisão dos modelos e a solução para encontrar um equilíbrio e aqui acho que a palavra mais importante de tudo aqui é encontrar um equilíbrio e saber quando se perde o desequilíbrio o que se pode fazer para tentar voltar ao equilíbrio então isso é importantíssimo então falando de moeda e de longo prazo vou falar da Colômbia e do Peru que são casos que eu acho interessantes no caso da Colômbia que o Cleverson falou também disso o modelo o modelo colombiano incorporou umas partes dos ingressos indexados ao dólar simplesmente porque sabem que o mercado colombiano todo incluindo bancos e mercados de capitais que é outro ponto que vou tocar depois não podem absorver o programa total da Colômbia então claramente para poder avançar com o programa tinha que ter umas soluções que permitem ao financiamento internacional em dólares de participar do financiamento então esse é um dos primeiros pontos eu diria que hoje no Brasil não existe realmente existe financiamento em dólar mas o risco cambial é muito alto no passado quando trabalhamos no Brasil na época a indexação era o GPM que de uma certa maneira incorporava o risco cambial então se podia financiar de uma certa maneira mitigando o risco hoje hoje isso não existe no Peru o tema da moeda é menos importante porque a moeda local peruana é o dólar sempre tomou o movimento ao mesmo tempo mas o modelo peruano que ele queria levantar do modelo peruano é que o modelo de concessões de PPP que utilizaram até agora é um modelo que foi muito exitoso muito sucessivo que permitiu aceder aos mercados bancários ao mercado bancário local de longo prazo ao mercado de capitais local longo prazo e aos mercados internacionais então eles tem uma capacidade de levantar o financiamento que é importantíssima quando falamos de financiamento de projetos estamos falando de provavelmente entre 60% e 80% de financiamento quer dizer se você não tem um financiamento adequado disponível a viabilidade desses projetos é muito questionável então hoje no Brasil o Brasil tem a sorte de ter o BNDES até agora para financiar isso mas a disponibilidade de financiamento em grandes volumes é importantíssima o modelo peruano tem um modelo de PPP onde eles descasam a construção da operação e isso permitiu ter uma estrutura com como se chama aqui contrapartidas mas nesse caso são pagos obrigatórios garantizados garantidos pelo governo do Peru para repagar o investimento no Peru isso então acaba sendo um projeto que tem uma característica de um papel do governo central o que permite acessar as escadas capitais porque eles tomam esses pagos futuros que o governo vai fazer põe numa estrutura de bono e emite um bono que está garantido pelos pagos do governo isso foi uma das maneiras que permitiu ao Peru desenvolver muitos projetos isso não é sem problema porque traz muitos aspectos que são importantíssimos que também Cleverson mencionou de passivos fiscais que estão crescendo crescendo então de novo é uma coisa de encontrar o equilíbrio dentro das concessões e na alocação dos riscos de saber também conseguir um equilíbrio que permite a cada parte de tomar o risco que é o mais adequado para ele ou que permite conseguir para um projeto avançar então esse é só para tomar dois casos o tema do Chile com o modelo chileno foi interessante foi bastante também exitoso mas trouxe a gente financiou uns desses trouxe temas de estruturação financeira porque o modelo chileno no final o resultado é que o período da concessão pode ser muito mais curto do que estava previsto então quando sou financiador eu não sei se vou financiar há 10 ou 15 anos então três temas de novo tem que encontrar o tema de equilíbrio adequado no momento para os projetos certos só para não tomar muito mais tempo porque vou deixar o Arthur falar só queria levantar principalmente esses dois temas em termos de financiamento que moeda prazo custo do financiamento acesso aos bancos e ao mercado de capital e uma coisa que a Ivone mencionou também muito especialmente em termos de PPP que é bastante relevante hoje com o rating dos países incluindo o Brasil e a liquidez das garantias que vem com os PPPs que para atrair o financiamento a qualidade creditícia dessas garantias faz uma diferença muito grande eu vou parar aqui para deixar o Arthur falar obrigado muito obrigado João Marque estão me apertando no tempo então sem mais delongas por favor queria agradecer a BCR pela disponibilidade aqui pela oportunidade de poder falar para vocês acho que estar aqui conversando com esse pessoal tão qualificado e que interage tão fortemente no nosso dia a dia de rodovias é muito importante acho que os conceitos já colocados resumem bastante o nosso dia a dia de financiamentos eu vou ter que repeti-los em alguns momentos desculpe essa repetição mas acho que foi muito bem abordado por todos aqui queria agradecer principalmente a parceria no dia a dia no trabalho contínuo tanto das rodovias que nós já estamos trabalhando quanto na discussão dessas novas rodovias que virão como foi destaque aqui hoje no tema a gente tem uma série de nós a serem desatados acho que o Brasil vive um momento bastante desafiador acho que as condições que a gente tinha no PIO passado para agora mudaram bastante então a gente tem um desafio muito maior do que a gente tinha no passado acho que ao mesmo tempo muito se aprendeu com o PIO anterior então acho que isso pode contribuir bastante mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande nessa questão do planejamento para que a gente possa ter o equilíbrio amplamente dito aqui porque esse planejamento tem que contemplar todo esse cenário que modificou bastante desde a última rodada então a gente tem muitas premissas que são contempladas na análise de um projeto que antes eram mais previsíveis ou pelo menos se sentia um conforto maior em se prever e agora existe uma incerteza muito grande sobre como elas vão evoluir e isso tem um impacto muito grande sobre a análise do projeto para que a gente tenha um planejamento que seja eficaz que a gente tenha um equilíbrio que a gente tenha o poder público tendo sucesso em ter uma modicidade de talifária junto com as empresas tendo interesse em participar dos leilões e por fim a gente tenha condições suficientes para que os financiadores possam participar é importante que esse desenho comporte essa variável essas variáveis importantes que cada dia mais estão instáveis no nosso mercado então reforço aqui o ponto do Cleverson acho que essa parte do planejamento deve ser vista com bastante cuidado acho que a gente tem algumas notícias positivas recentemente nos jornais foram anunciados alguns avanços até nomeando porque o jornal nomeou na BR-163 existe um interesse sobre o trigger do CAPEX acho que isso é um ponto extremamente interessante que podia ser amplamente utilizado em outras rodovias eu acho que isso aborda de uma forma simples uma questão de previsibilidade de tráfego a gente tem hoje em dia um decréscimo de tráfego de pesados muito forte coisa que não tem correlação com o passado recente aqui do Brasil a gente tem uma pouca previsibilidade sobre o PIB então a previsão de demanda começa a ser um fator muito mais difícil de ser assumido do que no passado e quando a gente tem essa incerteza e a gente colocando a questão do trigger por exemplo eu acho que a gente consegue adequar o nível de risco de cada um das concessionárias e atrair um grupo maior inclusive de interessados nos projetos a gente tem players que vão ter um interesse muito maior ou uma visão de curto prazo muito mais forte de crescimento de demanda do que outros e isso aí permite que todos esses players consigam colocar dentro da sua modelagem e ter um equilíbrio perfeito do projeto mais que isso eu acho que independente da premissa inicial desse player como a gente viu na última rodada esse processo pode durar cerca de dois anos até a gente obter o financiamento então isso garante que no momento em que nós chegarmos no financiamento a gente não vai ter uma visibilidade muito diferente daquela assumida na primeira rodada no momento da licitação e que isso pode afetar e pode afetar bastante como a gente vê uma dificuldade muito grande hoje na obtenção do financiamento nas condições exatamente como a gente tinha no passado no momento do leilão naquela época inclusive a gente tinha uma previsibilidade muito maior o BNDES Banco do Brasil e Caixa eles definiram bastante a regra e a política para o financiamento desses projetos novos que viriam coisa que agora a gente não tem mas ao mesmo tempo em contraponto eu acho que agora a gente tem uma solução que é muito mais sustentável eu acho que o BNDES foi muito feliz na estrutura que eles desenharam acho que a gente agora tem um incentivo muito grande para que o mercado de capitais ele entre e suporte os projetos a gente tem alguns exemplos de que isso foi muito bem sucedido que eu vou falar aqui um pouco mais à frente e ao mesmo tempo a gente tem continua a ter esse suporte importante do BNDES para os projetos e para alguns que talvez não encontrem o mercado de capitais aberto no momento em que ele precisar do financiamento de longo prazo eu acho que essa equação de incentivo foi muito positiva ela está adequada para o cenário atual de desafio que as concessões vão enfrentar e ao mesmo tempo ela incentiva e permite um pouco mais de flexibilidade nos desenhos dos financiamentos e aí permitindo também que o mercado se adeque aos novos desafios do Brasil eu acho que como o Cleverson colocou a gente tem um gap de infraestrutura muito grande tem um investimento muito forte para ser feito a gente vê novos projetos todos num montante muito relevante o que demanda inclusive uma sindicalização e digo mais além de sindicalização eu acho que a gente precisa adequar o risco cada um cada parte do risco do projeto a quem sabe tomar aquele risco acho que até agora no Brasil principalmente na rodada anterior houve uma pressão muito grande para que os financiadores assumissem novos riscos porque a gente não tem condição por parte das companhias de assumir todos esses riscos como era feito no passado eu acho que esse momento desafiador abre um espaço mais interessante e espero que as próximas concessões tenham esse espaço dentro dela e tenham projetos adequados para que a gente consiga colocar algumas estruturas de distribuição de risco que são importantes e que talvez permitam que a gente evolua de forma sustentável para obter um financiamento de project finance e um true project finance eu acho que certamente um true project finance ele seria mais caro do que nos desenhos anteriores então a gente tem que largar no planejamento já prevendo essa distribuição de risco para que lá na frente a gente consiga um equilíbrio e não haja um desequilíbrio como eventualmente ocorreria se a gente começasse a desenvolver essas soluções nos projetos que estão desenhados hoje então eu acho que é uma oportunidade muito importante para a gente dar esse passo à frente eu acho que essa situação de mercado ela contribui para que a gente possa criar um movimento de bom para que a gente chegue num movimento de correto então acho que a gente tinha uma realidade dentro do Brasil no financiamento de projetos e a gente tem uma demanda e uma necessidade de chegar a um determinado outro estágio que em outros países já se alcançou então com esse desafio todo que nós temos pela frente acho que a gente cria um movimento propício para poder desenvolver essas novas estruturas e alcançar esse novo estágio então reforço aí a importância do planejamento da inclusão de todas essas demandas dentro da análise para que dentro da cronologia normal do processo a gente possa ter editais que atraiam bastante empresas empresas que possam aí ter uma estrutura interessante um projeto com retorno adequado e por fim um financiamento que tenha uma estrutura e um ambiente propício para que você chegue num nível de alavancagem interessante para que você consiga distribuir o risco entre os players corretos então acho que é uma oportunidade para a gente fazer essa transição entre um correto para outro correto que esse novo programa nos traz falando sobre o mercado de capitais eu acho que a gente tem alguns exemplos interessantes e que vem surgindo mas eu queria destacar um especialmente em rodovias a gente teve oportunidade de fazer de assessorar a distribuição da rodovia do Tietê eu acho que essa debênture ela traz uma série de quebra de paradigmas no Brasil sempre se falou sobre se um dia a gente conseguiria fazer uma operação True Project Finance essa é uma operação que é calcada exclusivamente nas garantias de projeto nas garantias desenvolvidas dentro da estrutura de financiamento isso é pouco usual no Brasil até porque geralmente a gente vem com uma estrutura muito amarrada essa operação específica a gente tinha um grau de liberdade muito grande para poder trabalhar em cima dela e com isso a gente conseguiu uma operação de bastante sucesso e que quebra outro paradigma que é a questão da debênture de infraestrutura da viabilidade da debênture de infraestrutura e da liquidez da debênture de infraestrutura a gente tem uma operação hoje que no ano passado ela tradou mais do que o volume dela é uma operação de 1 bi e 100 mais ou menos que foi a emissão então no ano passado a gente teve um volume de trading dessa operação maior do que 1 bi e nesse ano a gente já tem um volume de comercialização acima de 670 milhões de reais mostrando que o papel sim é muito líquido é comparável a algumas ações inclusive que são negociadas na bolsa então acho que com isso a gente mostra que essa solução de mercado é viável a gente consegue sim complementar o financiamento e abrir espaço para os volumes importantes de financiamento que vão ser necessários para esses volumes importantes de investimentos que a gente tem pela frente então esse incentivo do BNDES eu acho que vem de encontro a isso eu acho que ela facilita e amplia o interesse do privado para criar soluções que sejam adequadas para esse volume de financiamento e isso acho que ao longo do tempo vai se provar importante e confirmar a evolução necessária para o mecanismo de project finance aqui internamente eu acho que outros pontos que são importantes que estão sendo amplamente discutidos como uma solução desses nós que foram criados é a questão dos PPPs eu acho que a gente participou de várias PPPs tem muito sendo desenvolvido dentro do Brasil eu acho que tem soluções muito importantes e interessantes sendo criadas discussões amplas com várias entidades a Radar PPP tem ajudado bastante a gente nessas discussões o BID está fazendo um papel muito importante dentro do Brasil de educação e de trazer também experiências externas para cá a gente tem constantes discussões sobre os PPPs então eu imagino que é uma outra solução que pode auxiliar um volume de investimento tão importante quanto a gente tem pela frente já me mostraram ali que eu tinha um pouco tempo eu acho que acabou que a palestra se estendeu um pouco então eu queria concluir o mais rápido possível e dar espaço para a gente poder iniciar a discussão eu acho importante esse movimento eu acho desafiador mas eu acho que o mercado vem se readequando e encontrando soluções diferentes e inovadoras para suprir todas essas deficiências que a gente encontra pelo caminho nesse processo de planejamento é importante que a gente tenha robustez que a gente tenha capacidade de ter novos aditivos como foram anunciados no Pio no governo e como a gente sabe que existem muitas outras companhias estudando e propondo esses novos aditivos para o governo a gente tenha confiança nesses aditivos eu acho que é importante que o empreendedor tenha confiança de fazer esse novo investimento e que por fim o financiador tenha conforto de que esse aditivo ele é robusto ele é contínuo e a gente vai chegar ao volume de prazo e demanda esperado nesses aditivos hoje que tem uma tir marginal que dá um conforto muito grande para esses novos financiamentos então é importante que a gente tenha um planejamento pré-licitação e que pós-licitação a gente mantém esse planejamento e mantém essa coerência para que a gente consiga obter sucesso nesse volume de investimento importante que temos pela frente quero agradecer a todos obrigado agradecer que temos